Uma mulher foi parar na delegacia, porque ela foi comprar ali pela internet um celular, mas o celular era roubado. O aparelho telefônico foi devolvido para o proprietário. O repórter Cássio Freires acompanhou essa ocorrência e tem mais detalhes pra gente. Põe no ar. Esse celular roubado acabou sendo recuperado pelos policiais militares da Força Tática nas últimas horas. A ocorrência está sendo apresentada aqui na CPJ, Central de Polícia Judiciária. Ao meu lado está o Sargento Luciano Dutra, da Força Tática, que vai dar mais informações sobre essa ocorrência. Sargento, onde esse aparelho telefônico foi encontrado? Nós encontramos o aparelho no bairro Santa Ilda, aqui na cidade de Franca. Nós recebemos informações de que no local tinha um aparelho de celular que havia sido roubado. Nós deslocamos até o local, fizemos contato com a moradora da residência e ela nos informou que realmente estava com esse aparelho. E que havia adquirido esse telefone na fila do rolo, pelo valor de R$ 500. E ela alega também que não sabia que o aparelho era roubado. A vítima foi assaltada onde? Foi ali nas proximidades? O roubo foi no bairro Ângela Rosa. Na data do fato, foram levados, além do aparelho celular, uma bicicleta. A polícia tem informações de onde a vítima estava, se estava na residência, se estava na rua? Ela estava chegando em casa, estava chegando em casa no momento do roubo. Agora, essa mulher disse que comprou o aparelho telefônico pela internet, né? É importante até a gente passar a informação para quando for comprar, pedir a nota fiscal, né, Sargento? Sim, sempre que for adquirir algum objeto, algum aparelho, até mesmo veículo, pela internet, tem que verificar toda a documentação. Nota fiscal, tentar verificar a procedência antes de adquirir o produto. Sargento, os procedimentos da Força Tástica, nesse caso, quais foram? Nós conduzimos a mulher aqui até a Central de Polícia Judiciária, foi passada a ocorrência para o delegado de plantão, ela foi ouvida, foi feito o BOPC e ela foi liberada. O celular foi devolvido aí para o proprietário? Foi devolvido para o proprietário, ele foi feito contato com a vítima do aparelho, ele deslocou aqui até a Central de Polícia Judiciária e pegou o seu bem de volta. Foi praticamente um presente de Natal para a vítima, né, Sargento? É, com certeza, né, já estava sem o aparelho e a bicicleta, pelo menos o aparelho agora, ele vai passar o Natal com o aparelho. Sargento, por isso é importante esse trabalho da Força Tástica, né, o patrulhamento preventivo e as denúncias também por parte da população? Sim, nós trabalhamos muito com denúncias e nós pedimos aí para a população, se tiver alguma informação de algum crime ou de algo errado que está ocorrendo aí próximo à sua residência, nas imediações do bairro em que mora, Liga 190, liga 181 que a Polícia Militar vai averiguar. Obrigado ao Sargento Luciano Dutra da Força Tástica pelas informações, com imagens de Sérgio Leite e Cássio Freires de Franca. Valeu, viu, pessoal. Sargento, parabéns aí à equipe, viu, é importante. E o que o Sargento disse é a realidade. Pode contar sempre com a polícia, eles sempre pedem, denunciem, 190, não precisa se identificar não, mas é importante, se você vê alguma coisa errada, você informar as autoridades para que eles possam fazer o trabalho deles, né.